Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez participando aqui desse grande evento que é a festa do trabalhador aqui no povoado da Cigana, uma festa tradicional aonde tem mais de 20 anos que está realizando essa festa aqui na Cigana com esse povo alegre, esse povo acolhedor, esse povo que sempre esteve presente na nossa administração estamos aqui realizando esse evento para trazer não só alegria mas também trazer um pouco de renda para esse distrito aqui, para esse povoado da Cigana aqui estamos participando agora também da final da Copa do Trabalhador já teve aqui a corrida de jegue, já teve aqui a gincana e agora à noite teremos festas aqui para alegrar essa comunidade e junto conosco também está aqui o nosso grande líder, Dr. Jorge que está participando também, nos auxiliando aqui na nossa administração essa pessoa querida por todos, um grande líder que nos acompanha até hoje na nossa administração muito obrigado, que fique com Deus e que Deus possa estar indicando o caminho de cada um de vocês é um encontro marcado que eu tenho todos os anos com o povo da Cigana é vir nessa festa maravilhosa do dia 1º de maio que é um evento único aqui na região e que a gente tem que prestigiar e eu tenho feito isso já desde há muitos anos uma maneira de participar nos festejos e rever os amigos aí, aquelas pessoas conhecidas aquelas pessoas que a gente sempre caminha junto então é o melhor possível e realmente é um dia de festa um dia muito bonito, alegria aí, toda a confraternização de todas as pessoas então é o que poderia haver de melhor nesse 1º de maio aqui no nosso município de Piritiba E aí Obrigado.